Música Últimos dias do aniversário Paraíba no seu setor de moda do armazém Paraíba, setor de tecido, muitas ofertas ainda, dá tempo a aproveitar, sábado agora, domingo agora, último dia do aniversário Paraíba com um grande sorteio de valiosos prêmios aqui no seu setor de tecido, em toda a loja do armazém Paraíba em ofertas, setor de tecido especial, você vai encontrar tecidos de R$ 7,90, R$ 4,90, R$ 5,90, muita coisa barata, olha, paite, paite com brilho de R$ 7,90, você vai encontrar tule com glitter a partir de R$ 9,90, muita novidade chegando, percal, 4 larguras, 100% algodão aqui também em promoção, no aniversário Paraíba que continua, últimos dias, sábado é o grande sorteio, na verdade no domingo, dia dos pais, domingão especial dos pais, aqui no setor de tecido do armazém Paraíba, muita novidade, você vai, quem não participou do sorteio ainda, pode vir à loja, pegar o seu cupom, preencher, para participar do sorteio de prêmio domingo, domingão, Paraíba aberto, em horário especial, aqui no armazém Paraíba, das 8h ao meio-dia, dia dos pais, e o Paraíba aberto aqui para você comprar o presentão do papai, mas se não deve de vir domingo, venha logo, ainda dá tempo, ainda dá tempo essa semana para você fazer suas compras no armazém Paraíba, e aqui no setor de tecido você vai encontrar, olha, muita renda, rendas com brilho, a partir de R$ 45,00, é isso mesmo, rendas que custavam R$ 95,00 por R$ 45,00, muito, muito tecido barato, muita promoção, tem aqui Oxfoy estampado R$ 12,50, tem Oxfoy Liso também de R$ 7,90, muita novidade chegando também nos setores de moda do armazém Paraíba, lembrando que os planos de pagamento são os melhores da cidade, 12 vezes nos cartões de crédito, 10 vezes no seu cartão Paraíba, então vem, aproveite, compra o presente do papai aqui nos setores de moda do armazém Paraíba, lembrando, sábado, sábado agora, dia 10, véspera Dia dos Pais, Paraíba funcionando em horário especial das 8 às 18 horas, e no domingo, das 8 ao meio-dia, para você não ter desculpa que não deu tempo de comprar o presente do seu pai, então venha para o armazém Paraíba, faça suas compras, faça seu pai feliz. Atenção Bacabalho Região, estamos aproximando aí, dia dos pais, e o armazém Paraíba preparando muitas novidades para você, e atenção, hein, é a última semana do aniversário Paraíba, e domingo ainda tem sorteio para você aproveitar, quem sabe não é você que está ganhando esse presentaço do armazém Paraíba, prêmios valiosíssimos, você que ainda não preencheu, traga o seu cupom, que domingo tem sorteio. Lembrando que vai ser aberta a loja em horário especial, sábado o dia todo e domingo até meio-dia, com muita festa, alegria, música ao vivo, prêmios e muito mais. Olha só, já tem um cenário aqui pronto, aqui ó, você quiser tirar uma foto aqui com o seu paizão, seu pai tirar uma foto, aqui no armazém Paraíba já tem um cenário preparadíssimo aí. É festa, minha amiga, é o último dia do aniversário Paraíba. Vamos para as ofertas então? Olha só, aqui ó, temos toalhas aqui, ó, da marca Castem, toalhas aí, ó, com fio penteado, super macias, para você aproveitar e dar aquele presentão para o seu pai. Muitas opções de presente aqui no armazém Paraíba. Loja toda reabastecida, esperando por você e tem muito mais. Bora para cá, bora aproveitar aqui o que nós temos de ofertas no setor masculino adulto, para você aproveitar e presentear seu paizão aqui, ó. Começando por aqui, ó, temos calças jeans, calças jeans aqui, olha. Temos também camisas, gola careca, aquele seu pai que gosta de andar elegante, temos aqui no armazém Paraíba, para você aproveitar. Temos aqui também, olha, opções de shorts aqui, ó, de tecido, para você também presentear, muitas opções mesmo, e aqui no armazém Paraíba. Ah, meu pai ele é elegante, ele é descolado, e aqui, olha, mostra aqui, ó. Temos aqui, ó, bermuda, destroyed jeans aqui, olha, para você aproveitar e presentear seu pai. Temos camisas da M Polo também, para você presentear. Aqui no armazém Paraíba é assim, presente para o seu pai aqui, a todo momento, as opções, loja toda reabastecida. E olha o que está chegando aqui também, ó, suéten, camisa suéten aqui, ó, para você aproveitar e presentear seu pai. Temos também, ó, calça saja, com bolso saja. Temos também calças aqui, olha. Olha o tanto de opção que tem para você presentear seu pai aqui no armazém Paraíba. Ah, mas ele gosta de fazer uma caminhada. Temos também. Olha aqui, ó, camisas para seu paizão fazer caminhadas, ó, e é, ó, a partir de R$45,00, cores e modelos diferenciados. É aqui no armazém Paraíba. Lembrando mais uma vez, loja aberta do sábado o dia todo, domingo até meio-dia, e é o último dia do aniversário Paraíba, para você aproveitar. Então, meu amigo, não perca tempo. Vai ter sorteio de prêmio, vai ter música ao vivo, vai ter oferta. Estamos aguardando por você. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Tá aí, Bacabal e região. Isso aí, ó, estamos convidando você, cliente e amigo, para vir para a festa de encerramento do aniversário Paraíba, que vai ser nesta sexta, sábado e domingo. Amigo, olha, avisando nossos clientes e amigos que no sábado vamos estar trabalhando em horário especial, das 8 às 18 e no domingo, das 8 ao meio-dia. Então, venha para cá, comemore com a gente o encerramento do aniversário Paraíba. Você que recebeu o panfleto, ó, na sua casa, na sua residência, venha para cá, venha no Paraíba, deposite na urna, cruze os dedos, porque domingo vai ser o grande sorteio de encerramento do aniversário Paraíba. Estamos convidando você, cliente e amigo, para vir fechar a festa do aniversário com chave de ouro aqui no Armazém Paraíba. E o Adão vai informar para você mais atrações aqui na loja também, desse final de semana do encerramento do aniversário Paraíba. É isso mesmo, Clóvis, olha, estamos funcionando em horário especial esse final de semana. Sábado vai ser aberto o dia todo, domingo até meio-dia. E olha só, música ao vivo, show de prêmios aí, ó, para você. Quem sabe não é você que está ganhando um prêmio aí. Você que ainda não preencheu seu cupom, traga para a loja, traga para o Armazém Paraíba, que domingo agora já tem sorteio, hein? Quem sabe não é você. Então, você é o nosso convidado especial para esse final de semana, Dia dos Pais, loja aberta até meio-dia, estamos aguardando por você. Sem falar das nossas ofertas, hein? Ofertas imperdíveis em todos os setores da loja. Dividindo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba, em 12 vezes nos cartões de crédito, hein? Não perca tempo, gente, não perca tempo. É nesse final de semana, loja aberta em horário especial, estão aguardando por você. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar.